E não durou nem 24 horas e o rumor de novo Batman já mudou. E eu te conto qual é depois da vinheta. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 Coisas. Eu sou o Pablo Beixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E você deve se lembrar do vídeo que eu publiquei ontem, contando sobre a hipótese de John Krasinski se tornar o novo Batman do DCU. De James Gunn estar de olho no John Krasinski, isso teria vazado para perfis que cobrem Batman no cinema. E esses perfis teriam publicado a foto de John Krasinski. E isso significaria que o John Krasinski estaria muito próximo de assinar contrato para ser o novo Batman. Ontem mesmo eu vim aqui pra vocês dizer que esse filme ainda não tem roteiro. Esse filme ainda não tem data. Esse filme ainda não tem nada realmente tangível pra gente já estar esperando uma escolha de ator. Não é igual o Superman Legacy, que já tem diretor, já tem o roteiro, já tá com a pré-produção encaminhada, tem data, tem data pra começar a filmar. E já foi escolhido o elenco. Não. Esse filme ainda é uma parada que tá oficializada, sim, mas ainda não tem nada certo. E é cedo para fechar um elenco. Então qualquer expectativa de... Ah, Jason Wankles vai ser o Batman. Ah, o John Krasinski vai ser o Batman. Ah, sei lá, Nicolas Cage vai ser o Batman. Não vai ser. Por enquanto, não. Não que esses atores não fariam um excelente trabalho. Eu acho que até fariam. Mas é cedo ainda pra cravar. E quem tá dizendo isso não sou eu. É o próprio James Gunn. Ele veio nas redes sociais falar. Gente, nós estamos em plena greve de atores. Ninguém está fazendo seleção de elenco. Ninguém tá fazendo o teste. É impossível selecionar elenco ainda que estivéssemos em fase de selecionar elenco. Nem roteiro nós temos. Cês entenderam agora? Não tem roteiro. Não tem seleção de elenco. Não é assim que eu trabalho. Roteiro, diretor, elenco. Tem diretor? Tem. O Andy Buchetti até o momento tá oficializado. Tem roteiro? Não. Então não tem elenco. É básico. E ele voltou a repetir isso. Aí logo depois surge uma pergunta. Por que que o James Gunn não coloca o Chris Pratt e a Paul Clemente Thief com eles mesmos em algum filme da DC? Fazendo o papel deles mesmos. Como o Kevin Bacon fez Kevin Bacon no especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. E ele fala, vocês acham que eu vou desperdiçar Chris Pratt e vou desperdiçar Paul Clemente Thief tão fácil assim? Usando eles pra fazer o papel deles mesmos? Não. Tem coisas guardadas pra eles. Aí o cérebro do público explodiu de novo. Caraca! Então o Chris Pratt vai ser o Batman. E eu fui soterrado de expectativas e especulações de que o Chris Pratt então era o escolhido de James Gunn como o novo Batman. O Chris Pratt teve rumores dele ser o novo Superman. Existiram rumores. O Chris Pratt vai ser o novo Superman. Agora ele virou o Batman. E assim que acabar o Batman ele vai ser, sei lá, o novo Shazam, provavelmente. Mais uma vez eu repito aquilo que o James Gunn já disse e já repetiu. Não é o momento de escolher elenco. Não tem roteiro ainda. É cedo. Embora eu admita que James Gunn adora usar os mesmos atores. O Nathan Fillion foi o Detetable Kid nos Guardiões da Galáxia e vai ser o Lanterna Verde, Guy Gardner. A Jennifer Holland, esposa dele, tá indo tudo quanto é filme. Colocou o irmão dele também no Guardiões da Galáxia. Deu um papel pra ele também. Também é o Weasel. Também é o Doninha. No Esquadrão Suicida. Ele gosta de aproveitar o elenco que ele já trabalhou, que ele confia e que sabe que vai entregar um bom trabalho. E isso não é incomum. Muitos diretores fazem isso, tem os seus preferidos. A Patty Jenkins não coloca o Chris Pine em todo projeto que ela faz? Ela não queria meter o Chris Pine no Star Wars? O Chris Pine falou, mas eu sou o comandante Kirk, cara. Eu não posso estar no Star Wars. Então, ele tem os seus preferidos também. E é muito provável, é quase batata, dizer que em algum momento o Chris Pratt vai ser convidado pra fazer algum papel no ADC. E ele não vai fazer teste não, tá? Ele não vai fazer teste, vai pegar papel, competir com outros atores, não. Ele vai direto, direto. Vai ser convidado pra interpretar o papel que o James Gunn vai escrever pra ele. Porque o James Gunn gosta da panela forte. Ele gosta de uma galera. Ele tem a turminha dele, tem a gangue dele que ele confia e que ele vai chamar sempre. O que repito, não é uma coisa só dele não. Ele pegou essa fama de gostar da panelinha, mas é mais comum do que se imagina. Que não me deixem mentir o Ben Stiller e o Adam Sandler. Chris Pratt será a figura certa em algum momento nesse universo DCU do James Gunn. Eu chego a apostar. E a Ponca Menteef também. Mas Batman e Mulher Gato, Vic Veil, eu acho difícil a gente ter essa confirmação agora. Porque não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a parada vai andar. O James Gunn entrou na DC justamente pra parar com isso. Confirmar ator antes de ter diretor, confirmar diretor antes de ter roteiro. Porque ele chegou justamente pra parar com isso. Ele já falou várias vezes. Não vamos filmar até termos um roteiro finalizado. Porque muitas vezes na Warner começa a filmar sem ter o terceiro ato. E aí conforme vai filmando, vai escrevendo. Isso gera um monte de prejuízo lá na frente. Porque tem que fazer um monte de reshoot. Porque o roteiro não tá pronto. Então ele quer parar com essa forma improvisada de fazer filme. Não vai que eu vou. E escolher um elenco de Batman. Agora é cedo demais. A gente não sabe nem quando esse filme sai. Que idade terão esses atores quando o filme for lançado. Mas eu acho muito provável que essa dupla esteja no futuro. Ele mesmo deixou isso aí nas entrelinhas. Eu achava que a Paul Clementine fosse uma boa Lois Lane, inclusive. Perdi minha aposta. Eu tava torcendo pra ela. Mas não foi. Mas tem outro papel guardado pra você, minha querida. Lá na frente. Patrão gosta de ser. Fica tranquilo. E o Chris Pratt já é prata da casa. Chris Pratt já é brother. Já vai e vai atrás. O que o Jimmy's ganha arrumar? O Chris Pratt toca. E ele está fazendo realmente um trabalho de base ali na DC. Tem um outro post dele recente. Onde ele diz que tá fazendo um mapa completo do universo DC. Antes de começar a pensar nas histórias. Ele tá criando o que se chama de caixa de areia. Ele tá fazendo um mega mapa do universo DC. Pra poder saber onde está cada coisa. E como funciona cada coisa. Como é que essas coisas são interligadas. Pra poder daí criar as histórias em cima desse mapa. Então ele tá em processo ainda. Inicial. De desenvolvimento de universo. E que é fundamental. Fazer as coisas com calma. Fazer cada coisa no seu tempo. Parece eu. Fazendo mapas de RPG. E universos intrincados e detalhados. Que eu nunca vou jogar. Mas espero que o James Gunn tenha oportunidade de jogar várias vezes. Nesse universo que ele tá criando. Não seja igual eu com os RPGs. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal. Pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho